Pra se aventurar A vida tem preço É preciso se arriscar Pra depois não se arrepender Sem ter o que contar Sem joias pra lembrar Vai viver uma vida de canção Escrever o seu refrão Se perder Pra depois ganhar o céu Pra ganhar o céu Venha se jogar Hoje Deixa a sorte vir amparar Vai saber o que pode ser Se ela lhe sorrir Não tente resistir Não precisa ter medo Nem roteiro pra respeitar Desvio é um desvario E o bom de cometer Com a te surpreender Vai viver uma vida de canção Escrever o seu refrão Se perder Pra depois ganhar o céu Da que 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 ganhar o céu Escrever o céu É isso fiel É isso fiel Legenda Adriana Zanotto